Léo Condé do Vitória após o empate com a equipe do Mirassol pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Léo, boa noite. Hoje o primeiro empate do Vitória no Barradão. Na saída do campo os jogadores falaram muito sobre o Mirassol ser um time que tem muita posse de bola e que vocês trabalharam em cima disso durante a semana toda. Eu estava olhando as estatísticas da partida, o Vitória teve mais posse que o Mirassol, 51 a 49. O que deu errado? Por que a posse do Vitória não foi tão efetiva como foi em outros jogos aqui no Barradão? Bom, boa noite. Realmente um jogo muito difícil contra um bom adversário, a gente já sabia. O Mirassol teve um início de campeonato muito bom e depois nessas últimas cinco rodadas foi aquele momento de oscilação que quase todas as equipes que estão na porta da tabela teve. Então a gente enfrentou um bom adversário aqui hoje, que nos criou muita dificuldade. A gente teve ali um início de jogo dentro daqueles padrões que a gente normalmente joga. Depois a gente começou a errar alguns passos no meio, ofereceu um pouco de contra-ataque para eles, que não era ideia, né? Porque justamente a gente queria tirar a posse deles e ficar com a bola. Fizemos algumas correções de posicionamento porque eles estavam tirando o Chico da beirada, vindo para o meio, fazendo superioridade no meio. E no intervalo a gente conseguiu fazer essa correção. Voltamos muito bem para o segundo tempo. Eu acho que a gente conseguiu ali durante uns 10, 15 minutos um volume bom. E não conseguimos fazer o gol. E eu acho que a partir daquele momento a nossa equipe começou a sentir um pouco o desgaste da última partida. Apesar de ter quatro dias de intervalo aí, mas a equipe se desgastou muito lá em Goiânia, jogando com um a menos. Algumas peças individuais ali acabaram sentindo muito. A gente fez algumas mexidas ali para tentar manter um nível de competitividade. Mas mesmo assim, com essas mexidas, alguns jogadores voltando de lesão. O caso do Rodrigo Andrade, do Osvaldo. E a gente acabou caindo bastante ali do meio do segundo tempo para frente. E quase sofremos o gol. Mas mesmo assim, no final ainda tivemos ali duas chances que poderíamos ter saído com a vitória. Porém, eu acho que assim, a gente lamenta de não ter vencido o jogo. Mas uma competição tão difícil como essa, eu acho que é um ponto importante contra o adversário que pode sim brigar pela classificação. E a gente deu uma segurada neles, como foi contra o Atlético Goianiense. E principalmente quando a gente venceu aqui o Ceará. Léo, boa noite. Hoje o empate manteve o vitória na liderança da Série B. A competição está ficando mais acirrada. O vitória é o time a ser perseguido. Me fala aí, como é que você pretende planejar para esses próximos jogos que podem ser cruciais para garantir não só o acesso, mas quem sabe um título inédito nacional para a história do clube? Na verdade, as dificuldades não vão ser privilégios só do Vitória. Todas as equipes que estão ali brigando em cima vão ter dificuldade. O Juventude, eu acho que tem as últimas três, as últimas partidas, não conseguiu vencer em Caxias. Então, assim, vai ser um campeonato, essa reta final aí, agora vamos para o último terço, faltando 12 rodadas. Vai ser muito equilibrado e a gente, cada ponto aí tem que ser disputado palmo a palmo. E é assim que a gente vai continuar, espero eu, conduzindo Vitória, buscando a classificação para a primeira divisão. Léo, em cada entrevista você fala em montar estratégia para o próximo jogo. O que é que não deu certo dessa estratégia montada? E eu posso estar enganado. Pouca parte do jogo de hoje eu vi, praticamente a mesma plataforma, o mesmo jeito de jogar, algumas características do jogo contra o Criciúma, em que o Vitória não venceu o Criciúma aqui no Barradão. O que é que não deu certo nessa sua estratégia montada? E eu estou errado nessa parte de ter jogado um pouco parecido com o que jogou contra o Criciúma? Ah, são tantos jogos, cara, que a gente, cada jogo aí a gente vai buscando um fato novo, houve uma situação diferente. Hoje a nossa proposta era jogar com três atacantes ali, espetado em cima da defesa deles. Como a gente já fez em vários outros jogos e deu certo, talvez você está pegando o que não deu, mas tem vários outros que a gente jogou dessa forma e deu certo. De qualquer forma vai ter jogo que, de repente, não vamos conseguir encaixar o melhor jogo, que foi o caso hoje. Não foi um jogo tão ruim, mas foi um jogo abaixo daquilo que a gente tem condições de produzir. Quando é, nós destacamos na transmissão aqui, como o torcedor fez questão de saudar o jogador, os jogadores também foram lá, enfim, apesar do empate que não era o que vocês imaginavam. Só que eu queria já projetar a próxima partida no sentido de ter o apoio do torcedor. Doze ônibus já estão confirmados para o jogo lá em Maceió. Eu queria que você falasse sobre isso. A gente fica muito feliz, essa parceria está dando certo desde o primeiro jogo contra a Ponte Preta. Em todos os lugares que a gente está indo jogar, está indo um bom número de torcedores. A gente sabe da mobilização que está sendo para essa partida lá contra o CRB. A gente fica muito feliz e esperamos corresponder a todo esse apoio, a essa expectativa do torcedor para a gente alcançar o objetivo maior. Léo, boa noite. O que esperava desse jogo contra o CRB fora de casa? Eu queria que você projetasse essa partida. Como todos os jogos, jogo difícil. O CRB é uma equipe que vem crescendo muito na competição, uma equipe que investiu bastante com o treinador experiente, o Daniel, que já vem fazendo bons trabalhos aí. Foi uma equipe que a gente conseguiu vencer aqui, mas que nos criou bastante dificuldade. Fomos fazer o gol no último minuto. Então a gente espera um jogo difícil, mas a gente sabe do nosso potencial, da força da nossa equipe. A gente já fez grandes jogos jogando longe de Salvador, quanto a boas equipes também. E é em cima disso que a gente vai se apegar. Vamos ter aí uma semana de trabalho pela frente, para a gente chegar forte nessa partida. Léo, passadas 26 rodadas, eu queria que você fizesse um balanço para a gente, de onde você viu mais evolução no seu time e o que ainda falta ajustar nessa reta final. Bom, a gente, eu acho que o balanço até aqui é altamente positivo, né? Diante de uma equipe que foi toda ela reconstruída, digamos assim, eu já falei várias vezes, início de temporada, meio de temporada, teve que sempre ir remodelando a equipe, mudou muito. Eu acho que hoje foi um grande exemplo disso, que a gente enfrentou um adversário que já tem uma base montada aí de uns 2, 3 anos, que o Chico, Camilo, Gabriel, Neto Moura, são jogadores que estão há bastante tempo jogando juntos lá. Você vê que faz diferença em alguns momentos, que eles têm as mecânicas ali, os movimentos já muito bem ensaiados e bem definidos, porque tem um conjunto e a gente acaba, às vezes, com necessidade de lesão, contusão, a busca por um melhor encaixe de equipe modificando bastante e acaba, de uma certa forma, o coletivo ali, em alguns momentos, sendo um pouco prejudicado. Então, eu acredito que agora a gente passa a ter praticamente todos os atletas à disposição, espero que a questão do Felipe não seja nada tão grave, mas a gente passa a ter praticamente todos os jogadores à disposição, vamos torcer para o Giovani também voltar o quanto antes, que vai ser importante nessa reta final. Léo, boa noite. Matheus Trinidade está suspenso para a próxima partida, eu queria saber qual é a situação do Rodrigo Andrade, caso ele já possa começar como titular na próxima partida, e se a análise do Léo Condé nesse final de jogo é a mesma da torcida, de aplaudir realmente esse empate, chamar mais uma vez para esse apoio que a torcida tem dado, como falaram, aí são 12 ônibus já confirmados, e se você sente que foram dois pontos perdidos, ou se foi realmente um bom empate, como na última rodada contra o Tético-Guinense. Bom, em relação à questão do Trindade, é algo que a gente já corriqueira, a gente já vem convivendo com isso, é normal dentro da competição, vamos avaliar a semana do Rodrigo, se ele vai estar em condições de iniciar o jogo, hoje ele entrou ali no decorrer da partida, é uma situação, mas ainda está um pouco sem ritmo, mas vamos avaliar, dependendo daquilo que ele apresentar ao longo da semana, possivelmente pode ser ele, mas temos outras boas opções também, GG, Léo Gomes, Johnny, entre vários outros. Em relação a... Na relação ao empate, jogando em casa a gente quer sempre vencer, mas eu acho que assim, não só o Vitória, como quase todas as equipes em algum momento vai tropeçar, como a gente já tropeçou duas vezes, mas a gente tem um saldo muito positivo aqui, são 10, 11 vitórias, o que nos credecia em algum momento acontecer isso aí, não sair da disputa, das primeiras posições, mas, como eu falei, não é privilégio do Vitória, quase todas as equipes vão passar por isso também, jogando em casa. Em relação ao torcedor, o torcedor, ele sai chateado quando ele vê uma equipe sem brilho, sem entrega, hoje a gente não conseguiu oferecer o nosso melhor jogo, mas a equipe não deixou de lutar, não deixou de buscar, a gente com jogadores muito desgastados ainda, o Zeca, Yuri, Wagner, Dudu, são jogadores que se sacrificaram muito na última partida, e acaba, mesmo a gente fazendo um bom trabalho de recuperação, acaba afetando na partida seguinte. Boa noite, Kondé, a gente viu um Vitória que teve um jogo de bastante intensidade pelas beiradas de campo, e em alguns momentos o Matheusinho foi muito pressionado pelo lado direito do Mirasol, em algum momento você pensou em substituir ele para tentar trazer um lateral com mais características defensivas, para não ter tanto embaixo naquele lado do campo, e eu gostaria também de saber qual a sua projeção nessas próximas partidas, qual é o ponto central assim, de você ter uma noção, ao atingir esse número de pontos o Vitória já está classificado na Série B, entendendo também que essa Série B está sendo bem competitiva, os clubes abaixo do quarto colocado tem um número de pontos muito próximos um do outro, e é sobre isso. Sim, em relação ao Matheus ali, quando você faz uma substituição no primeiro tempo ainda, você já anula, acaba quebrando um pouco você tendo que fazer só duas paradas no segundo tempo, então a gente vai conversando com os jogadores ali, principalmente na última substituição, para saber a condição de cada um, eu fiquei um pouco preocupado, tinha a possibilidade do Marcelo entrar ali, mas o Dudu estava amarelado e muito desgastado, a gente poderia correr o risco de ter o Dudu expulso e terminar o jogo com um a menos, então por isso que a gente fez essa opção ali. Em relação ao campeonato, é difícil a gente definir uma pontuação, o fato principal, mais do que a questão das equipes de baixo estar pontuando, as equipes vêm apresentando um bom jogo, então está uma competição realmente, eu pegando as duas últimas edições que eu disputei de Série B, que foi a de 2020, não, 21 fiz com o Novo Horizonte na C, 2020 e a de 2022, eu acho essa edição onde nós temos mais boas equipes, nós temos 10 boas equipes aí, jogando um futebol bem jogado, com características diferentes, alguns mais de força, outros mais de posse de bola, mas realmente está se mostrando, no ano passado tinha 5, 6 equipes, assim jogando as 4 que subiram, mais o esporte, a gente chegou ali um pouco próximo, mas esse ano o nível está mais elevado. O Vitória tem sido bem intensivo pelas beiradas, como o Donato acabou de falar, você acha que a falta da transição ali, com aquele característico camisa 10, pode ter prejudicado essa chegada dos atacantes com mais facilidade no gol adversário, e outra coisa eu queria saber, se você chegou a ver o lance do Dudu, no final do primeiro tempo, uma discussão ali com o Chico Kim, e acabou ele discutindo com um jogador que estava no banco de reservas, isso poderia ocasionar uma expulsão do Dudu, e caso expulsasse os dois jogadores, e expulsar um jogador que estava no banco de reservas, se você chegou a observar isso, e se já chegou a conversar com o atleta, para que esse tipo de situação seja evitado. Bom, assim, em relação a essa questão do Dudu, o Dudu é um cara muito impulsivo ali, a gente está conversando muito com ele, tem muito potencial, todos os jogadores têm feito um trabalho de ajudar ele, até porque ele oferece, oferta muito, muita entrega, muita dedicação, mas no calor do jogo ali, às vezes não só com ele, como a gente vê N exemplos aí, de vários outros jogadores ali, porque já vem uma rusgazinha desde o primeiro jogo lá também, não só do Dudu, como um pouquinho entre os atletas ali, é algo que acaba acontecendo em uma partida ou outra, mas depois, no segundo tempo, a gente conversou com eles no intervalo, no segundo tempo, eu acho que a arbitragem também, ela picou muito o jogo, não vou dizer que prejudicou nem A nem B, mas foi um jogo muito picado, muito parado, essa questão que a gente fala da padronização da arbitragem brasileira, às vezes você pega um árbitro que deixa o jogo correr, não apita qualquer falta, às vezes você pega um outro com uma característica totalmente diferente, então ficou um jogo muito truncado, muito picado. Qual foi a outra? Em relação ao meio de meio campo. Ah, sim, sim. A gente, realmente o Geovane é aquele jogador, aquele autêntico 10, que pisa na bola ali, que cadencia um pouco mais o jogo, a gente tem aí o Matheus, que é mais assim, um meio atacante, mais mobilidade, o Nen é mais atacante mesmo, não conseguiu, e hoje assim, eles foram bem marcados pelo primeiro volante, não conseguiu encontrar o jogo mais estruturado, temos o Thiago também, que já faz mais aquele meia por fora, fazendo uma recomposição ali, mas a gente tem que ir buscando solução, já jogamos bons jogos também, sem meia, fizemos um 3-4-3, quanto o Novo Horizontino, quanto o Esporte, foi muito questionado, os 3 zagueiros, mas às vezes você busca, porque de repente, numa determinada posição, você perde uma peça, aí você tem que buscar alternativas, então vamos avaliar, né, o que a gente tem pela frente aí, de que forma que a gente vai mandar a equipe a campo. Quando é, boa noite, aqui do lado, porque eu tenho a caixa de som, nesse último lance que teve, o Zeca ali chutou aquela bola, bateu na trave, e deu para perceber um pouco que ele saiu cabisbaixo, porque era um lance de poderiam matar o jogo e o Vitória sair com o empate, com a vitória. Que fazer nesses momentos, que a gente sabe que vai ter momentos que os times vão segurar o processo, vão querer a mais, segurar a onda, travar o time do Vitória, e nessas bolas, que poderá ser uma salvação da pátria, às vezes pode não dar certo, e o jogador não sair tão cabisbaixo como o Zeca hoje saiu. Eu acho que é natural, é uma expectativa grande, até porque a gente, em muitos jogos, a gente conseguiu fazer gol no final do jogo, e talvez a expectativa que foi gerada em todos ali, é da gente fazer o gol, no último lance ali. Mas o Zeca é um jogador experiente, ele saiu porque queria muito ter feito gol, mas vai saber lidar com essa situação, que é algo corriqueiro dentro do futebol. Então,